Nós estamos a fazer diferente e estamos a fazer a diferença. E o PSD é mesmo um partido muito diferente do Partido Socialista, como se tem visto na governação. Diz-se que nós, a este propósito, só fizemos o mais fácil. Aquilo que ninguém percebe é que se era assim tão fácil, porquê é que ainda não estava feito? É bom que isto fique desmascarado aos olhos dos portugueses, porque é preciso que estas questões fiquem absolutamente claras. Dizem que nós somos iguais ao Partido Socialista. Não somos, porque se fôssemos iguais, isto continuaria por ser feito. E isso faz toda a diferença. Isso é diferente e faz toda a diferença. O Partido Socialista assume que é contrário à descida dos impostos sobre as empresas, como era no início deste processo, contra a descida do imposto sobre os jovens. É sim, é uma diferença profunda entre nós e o Partido Socialista.